Agora, eu vou dar uma passadinha geral aqui na nossa tela de resumo, o nosso dashboard aqui do Mercado Livre, tá, pessoal? Como essa conta aqui é uma conta teste, a gente não tem nem termômetro ativo aqui, mas se eu tivesse ali as 10 vendas, ele me apareceria aqui na minha reputação, a cor da minha reputação aqui no meu desempenho. Aqui ele fala que eu tenho ainda 10 vendas para ter a reputação, eu não tenho nenhuma venda aqui. Ele me mostra as reclamações, me mostra as vendas canceladas por mim, e ali se eu despachei ou não com atraso. E tem também a parte do tempo de resposta, que a gente recomenda não ficar ali respondendo perguntas de minuto a minuto, mas sim estipular uma rotina para isso. normalmente de uma em uma hora já é o suficiente para eu responder as perguntas. A gente sabe que é muito importante a gente sempre entrar aqui dentro da minha conta do Mercado Livre, verificar se tem alguma pergunta, se eu uso algum hub, alguma ferramenta que responda a pergunta, ficar atento ali, ver se tem alguma coisa para trás, para responder, para não deixar o cliente na mão ali, até porque uma pergunta pode virar uma venda. Então, aqui ele tem uma funcionalidade nova aqui também, de métrica de vendas, eu posso fazer um filtro aqui, ele me mostra aqui o faturamento bruto, a quantidade de vendas ali dentro. Eu tenho aqui as minhas pendências, se eu tenho alguma pergunta. Aqui tem uma pergunta que a gente fez de teste aqui, ele me mostra aqui também. Ele vai me mostrar também se eu tenho alguma venda para preparar, então, essa tela é importante para isso também, se eu tenho algum pedido ali pendente, ele vai me mostrar aqui nessa parte. Aqui na parte de anúncios, eu vou passar para cá, ele me mostra aqui se tem anúncio que está elegível para o catálogo, se tem anúncio ativo ou inativo que eu preciso revisar, se tem anúncio inativo sem estoque, se tem anúncio sem os dados fiscais, se eu utilizar o faturador do Mercado Livre, eu preciso preencher os dados fiscais do meu anúncio, o NCM, que é o código fiscal dele, a origem do meu produto, então, eu tenho que preencher essa informação para eu faturar pelo Mercado Livre. Ele me mostra também os anúncios inativos, e eu consigo ver a tela dos meus anúncios, que é aquela tela que eu estava, se eu clicar aqui. E aqui ele me mostra também uma gestão do Full, se eu tenho algum anúncio ali no Full, se eu tenho alguma pendência ali com o Full, ele vai me mostrar aqui também nessa aba de gestão de estoque Full. É só eu clicar aqui. Tem também a parte de cresça como vendedor, como essa conta é teste, a gente não completou ali os dados dos anúncios, então, ele está pedindo para eu completar a conta, e tem algumas situações que eu posso verificar aqui, por exemplo, baixar o app do Mercado Livre, ativar as campanhas de publicidade, então, é legal a gente ver essa tela aqui inicial, uma tela de dashboard do Mercado Livre. E aqui do meu lado direito, eu tenho aqui o saldo do Mercado Pago, eu consigo verificar aqui se eu tenho algum dinheiro disponível, se eu tenho alguma coisa para liberar aqui dentro, e se eu clicar aqui, ele me abre ali a tela do Mercado Pago específica, e ali dentro do Mercado Pago eu consigo tirar relatórios, relatórios de vendas, relatórios financeiros, de faturamento, notas fiscais eu consigo baixar também, então, essa tela é mais uma tela inicial aqui dentro. Aqui do meu menu esquerdo, eu tenho aqui a minha parte de publicidade, a gente tem uma aula só de publicidade, que eu posso ver aqui as campanhas, as minhas perguntas, os meus pedidos, posso configurar o meu Mercado Shops, aqui a nossa conta teste aqui, tem o Full aqui nela, eu posso verificar aqui os meus envios do Fulfillment, as métricas que eu verifiquei aqui na minha tela de dashboard, e também a minha reputação. Aqui na parte de configurações, eu tenho aqui os meus dados, que eu posso conferir aqui dentro, e tem a parte de segurança, que a gente vai mostrar depois aqui para vocês, que é a questão da gente ativar ali o Google Authenticator, para a gente garantir uma maior segurança, no nosso acesso aqui do Mercado Livre. Beleza? Ô João, só te pedir um favor, abra aquela preferência de venda ali, só para mostrar aquilo que o Diego falou, lá que na preferência de venda, você consegue ver, é que aí não vai ter horário de corte, aí só tem horário... Meus horários de envio e a forma de envio. Clica ali no meus horários de envio, ver se tem alguma coisa ali. que essa conta é teste então, a gente não vai ter aqui. Aí a gente só tem despacho no mesmo dia, aí não tem. Mas se vocês usufruirem desse serviço, vai estar ali o horário de corte, para vocês ficarem bastante atentos. Então é super importante mostrar aquela parte. Boa. Aqui também é legal a gente mostrar essa tela. Se eu utilizo impressora térmica, eu posso colocar aqui impressora térmica, para eu ativar ali. se eu faço a etiqueta pelo Mercado Livre, ou até mesmo a nota fiscal. Então eu posso configurar aqui, ou normal ou térmica também. Tem algumas coisinhas também que eu posso emitir. A questão do faturador também, eu posso configurar por aqui, para eu fazer ali a nota fiscal aqui dentro do Mercado Livre. E aí E aí E aí Tchau, tchau.